Agora nós vamos conversar ao vivo com o vice-prefeito de Três Lagoas, o Paulo Salomão, que foi eleito segundo suplente da senadora Tereza Cristina. A senadora que foi a mais votada em Mato Grosso do Sul, recebeu mais de 700 votos aqui no Estado. Paulo Salomão, bom dia, obrigada pela tua presença. Como que vocês ficaram após o resultado desta eleição, senadora Tereza Cristina mais votada, e você compondo a chapa dela como segundo suplente? Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os amigos do Grupo RCN, todos os Três Lagoenses e todos da região. Ana, eu fiquei muito contente porque ela teve a maior votação da história do Mato Grosso do Sul, mais de 829 mil votos de confiança. Só aqui em Três Lagoas, mais de 32 mil votos. Isso daí deixa a gente muito contente porque o trabalho dela sendo reconhecido e eu podendo fazer parte dessa chapa. A senadora tinha uma aceitação muito grande, ou seja, ela poderia escolher na chapa quem ela tivesse de própria vontade e ela acabou agraciando Três Lagoas. Eu sempre digo isso em todas as reuniões, não foi o Paulo, foi Três Lagoas. Ela, inclusive, foi mais votada que todos os candidatos aqui em Três Lagoas, tanto em relação ao governo quanto a deputada. A candidata mais votada em Três Lagoas foi a Tereza Cristina nessa eleição. Então, isso mostra que realmente é uma pessoa que tem um reconhecimento pelo trabalho que fez à frente do Ministério da Agricultura. A frente do Ministério e durante a fase mais difícil que nós tivemos, acho que na história, que foi na pandemia, Ana. O fato dela estar à frente de uma pasta muito importante, com o governo Bolsonaro, que foi um dos que precuzeram. Olha, a gente tem que trabalhar, a gente não pode apenas ficar em casa. Foi um fator primordial para levar comida na mesa do brasileiro. Claro, nós também temos muito mérito, tanto aqui com o prefeito Guerreiro, com o governador Reinaldo Zambuja, o secretário Eduardo Riedel, também que fizeram um trabalho fantástico. Isso daí fez com que o Mato Grosso do Sul não tivesse tantas coisas a se resolver. Nós tivemos avanços, o Estado que mais vacinou, e aí sim vai. Paulo, para você, o que significa ser segundo suplente? Qual é o papel do segundo suplente? Ana, é muito boa essa pergunta. O segundo suplente, claro, ele não tem cargo, ele não tem salário, só que ele tem uma representatividade. Nós acabamos de sair de mais um pleito, onde se debateu muito, até o mérito seu, que sempre bateu nessa tecla, de ter representatividade, Três Lagoas. Tivemos quantos candidatos eleitos? Infelizmente nenhum, a deputado estadual e federal. Então, o cargo de segundo suplente, ele acaba dando uma representatividade muito grande para Três Lagoas e para a região da Costa Leste. Abre um caminho muito bom como uma senadora, que a gente pode ter portas abertas, mais emendas, mais recursos, porque quando a gente fala de recurso, Ana, a prefeitura vai até um certo ponto, toda a prefeitura precisa do governo federal, toda a prefeitura precisa do governo estadual. E é inadmissível a gente ficar sem representante como deputado federal e estadual. É inadmissível. E agora, o que vai acontecer? Só daqui a quatro anos. Então, que isso sirva novamente de lição para nós canalizarmos sempre um nome, pelo menos um nome, para a gente ter de representante nessas duas esferas. E o fato de eu estar de suplente dela, como eu disse, é um elo muito grande, é uma força muito grande, é uma abertura de portas em Brasília, e a gente poder ter o nosso lugar de respeito como nós somos. Exatamente, porque a gente sabe que a Tereza Cristina é muito acessível, e tem ajudado muito o Mato Grosso do Sul, todos os estados, inclusive três lagoas. Ela tem um relacionamento muito bom com todos, estando com a Câmara de Vereadores, com o prefeito Ângelo Guerreiro, você sendo agora o segundo suplente, facilita muito mais. É claro que uma ligação do Paulo, o suplente, isso ajuda bastante a resolver problemas da cidade, destravar projetos, recursos que precisam, né, Paulo? Sim. Inclusive ela me ligou já ontem, né, agradecendo, pedindo para eu vir aqui, agradecer toda a população, todo o carinho. Onde ela chega, Ana, assim, é notável o carinho que as pessoas têm com ela, assim, o reconhecimento do trabalho. Respeito, né? Ela é respeitada, né? Sim, o respeito. E eu estou na prefeitura, à frente, como vice-prefeito, desde 2016. Ana, ela, desde 2014, manda emendas para Três Lagoas, né, como deputada federal. Desde então, o reconhecimento dela é muito válido. Seja para obras para o entorno aqui da zona rural, para a cidade, maquinários. Então, é muito válido, né? E esse reconhecimento veio nas urnas em todo o estado. E é claro, né, Ana, apesar de todos falarem, né, o vice não faz nada, o vice é um cargo decorativo, eu tentei provar que não. Tanto que ela acabou escolhendo um vice-prefeito como suplente dela. E eu vou tentar mostrar que o suplente também dá para fazer muita coisa para ajudar a nossa cidade e nossa região. Pois é, Paulo, o prefeito, inclusive, gostaria de se afastar aí nesse período, né, de campanha eleitoral, até para se dedicar mais à campanha do candidato do PSDB, o Eduardo Hiddle, mas não foi possível nesse momento, né? Ana, eu ainda não tenho, assim, uma resposta contundente, não foi conversado nada oficial, mas eu queria aqui também já aproveitar o espaço para ressaltar que nós estamos com o candidato Eduardo Hiddle. Eu, particularmente, né, venho pregando isso em todas as reuniões, que é um candidato que faz muito bem para Três Lagos, nos ajudou muito, né? E também aqui reforçar o meu apoio ao presidente Bolsonaro. Acho que esse alinhamento do governo estadual, do governo federal e do governo municipal faz bem para Três Lagos. Três Lagos, as prefeituras, como eu disse, vão ter um certo ponto e precisamos ter esse emparelhamento, essa ajuda. Três Lagos é uma capital da Costa Leste. A gente recebe gente de todas as cidades da Costa Leste, então a nossa máquina pública, ela vai ter um certo ponto. Precisamos ter ajuda, ter emendas, e assim a gente mantém o posto de saúde, faz mais escolas, faz mais ações sociais e a gente melhora a cidade. Esse é o ponto que a gente sempre bateu na tecla, como representatividade. Se a gente tem essa consciência, Três Lagos tem essa consciência, Três Lagos sempre vai crescer a passos muito mais largos, né? Tendo representantes. É isso daí que a gente está tentando pregar agora. Paulo, a gente tem visto muitas obras em andamento em Três Lagos e o prefeito tem feito questão de enfatizar que muitas dessas obras só se tornaram realidade com o apoio do governo do Estado, do governo do PSDB e por isso que ele insiste nesse projeto, tem pedido voto para o candidato do PSDB. Como que se explica então, né? Tantas obras, tanto apoio, tanto ajuda do PSDB e o candidato do PSDB não ter sido mais votado em Três Lagos? Ana, eu acredito que são um conjunto de fatores, mas o que é importante é o que o Guerreiro está falando, que eu estou tentando falar, como os amigos da base estão falando, que é a importância dessa parceria, né? A obra aqui da Gerimercante tem ajuda do governo estadual, obra da feira, do novo shopping, hospital regional, vários asfaltos, tanto da zona rural, tem ajuda do governo estadual. Então a gente não pode deixar de perder isso. Se a gente conscientizar que Três Lagos, eu volto batendo essa tecla, é uma capital da Costa Leste, a gente não perde essa oportunidade e vamos eleger o Eduardo Hidro, porque quando nós entramos na prefeitura, a gente tem a visão real de como funciona essa esfera estadual, municipal, federal, e a gente sabe que um ajuda o outro. Por exemplo, agora com o hospital regional, com a feira nova, com a construção do novo shopping popular, poxa, olha o que garante qualidade de vida para as pessoas, e é isso que a gente tem que lutar. Como segundo suplente, é óbvio, eu quero fazer muito por Três Lagos, quero ajudar a ser essa ponte também, quero ser representante da senadora Tereza Cristina, e assim, né, trazer mais recursos, porque tem muito o que se fazer ainda. A gente não pode ficar parado no tempo. Você acha que se for um governo de outro partido, Três Lagos nesse momento não seria tão agraciado como tem sido agora com relação a recursos, verbas? Ah, eu acredito que sim, porque o secretário Eduardo Hidro conhece muito bem Três Lagos, já fez muito por Três Lagos, né, então eu acho que a gente está num momento que a gente não pode errar. A gente tem agora que trabalhar para levar o nome dele, né, a toda a população, e a gente, né, sair vitorioso dessas eleições. Bom, Eduardo Hidro, inclusive, vamos, Antônio Luiz, até soltar uma sonora dele aí, porque ele disse ontem, ele gravou um vídeo, inclusive, falando aí que agora para o segundo turno vai continuar apoiando a candidatura do Jair Bolsonaro à presidência da República. Em um vídeo gravado aí nas redes sociais, ele falou, inclusive, do projeto agora para o segundo turno. Pessoal, quero aqui falar para todas as lideranças que nos apoiam, mas, principalmente, para cada um de vocês, cidadãos sul-matogrossenses. Chega uma hora que a campanha fica muito maior do que a gente imagina. E é o que está acontecendo agora. Estamos recebendo apoio de todos os lados, de lideranças de diversos campos políticos, religiosos, trabalhadores, servidores, produtores, empresários, profissionais liberais, pequenos empreendedores, muita gente que antes defendia outras candidaturas e que agora só tem uma bandeira, o nosso projeto para o Mato Grosso do Sul. Nós estamos abertos aos apoios que estiverem alinhados com a nossa pauta e com o nosso projeto. Fazer a boa política. Vou governar para todos, sem exceção. Por isso, a nossa vitória será a vitória de todo o Mato Grosso do Sul. E eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com a reeleição do presidente Bolsonaro, por lealdade e convicção. Estamos alinhados em um projeto para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, com fé em Deus e esperança e uma vida muito melhor para todos. Vamos que vamos, pessoal. A hora é agora. É, está aí o vídeo, então, que o Eduardo Riedel gravou ontem, declarando que agora, para o segundo turno, vai continuar apoiando a candidatura do Jair Bolsonaro, independente da declaração do Bolsonaro no primeiro turno, que o candidato dele em Mato Grosso do Sul seria o capitão Contar. Na verdade, no primeiro turno, Bolsonaro esteve em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Na ocasião, ele deixou Contar do lado e fez campanha com o Riedel. Na televisão, enfim, no debate, acabou declarando que o candidato dele aqui no Estado seria o Contar. Na verdade, são dois candidatos com o mesmo perfil do projeto do Bolsonaro, e os dois apoiam o Bolsonaro, né, Paulo? Sim. O fato do Eduardo Riedel publicar esse vídeo mostra o comprometimento com o governo Bolsonaro, mostra o entendimento também, o diálogo. E, Ana, claro, o prefeito Guerreiro, ele tem total razão quando ele se posiciona, porque ele está, mais do que ninguém, à frente da gestão. Junto com todos os secretários, inclusive, mandar um abraço para os secretários, para os nossos colegas vereadores da base, né, para todo servidor público, que, estando à frente, estando dentro da gestão, sabe o que é importante, né, esse alinhamento. O prefeito Guerreiro fala com convicção, e eu estou junto com ele nessa, né, porque o Eduardo Riedel é uma pessoa que conhece Três Lagoas, já investiu em Três Lagoas, ajuda Três Lagoas desde o primeiro ano do governo Reinaldo de Zambújo. Então, nós estando juntos, né, estando juntos com uma pessoa que é muito preparada, uma pessoa que é, sabe, se tem um currículo que, sabe, assim, faz inveja a qualquer um, nós vamos sair vitoriosos, e Três Lagoas vai ganhar muito mais, Ana. Pois é, agora só falta Três Lagoas voltar, quem sabe, na próxima eleição ter representantes para a Câmara, Assembleia Legislativa, né, Paulo, ontem até conversava com o doutor Cassiano Maia, e a gente falava justamente isso, ele ficou como segundo suplente também para deputado federal, de repente existe até uma possibilidade de assumir a vaga, caso os eleitos assumam algum cargo de secretário, e é por isso que é importante realmente ter novas lideranças políticas na cidade para representar a cidade bem, né, Paulo? Com certeza. Mandar aqui um abraço para o Cassiano, parabenizar também pela votação, mas parabenizar também, Ana, a população. A população também, ela viu que quando tem poucos candidatos, ela acaba escolhendo um, né, foi a votação do Cassiano, foi muito boa, foi excelente, parabenizar a população, e quase, né, quase com possibilidade. Porém, Ana, é que fique de lição, né, mais quatro anos a gente vai ficar sem nenhum deputado estadual ou federal eleito, mas que vamos agora, né, a partir desse ano agora, já que começa, colocar isso na cabeça das pessoas, né, assim, esse entendimento, porque é importante. Nós não estaríamos batendo nessa tecla se não fosse importante, porque que as outras cidades têm, né, as cidades que têm condição têm. Então, isso daí nunca é demais representar atividade. Pelo contrário, a gente tendo bastante representante, a cidade, ela avança muito mais, ela avança, assim, a passos largos. E nós temos condição, Ana. Eu acho que agora nós temos quatro anos para plantar essa ideia, né, para a gente debater ela. Eu lembro que há quatro anos atrás, justamente aqui, quando eu saí como deputado federal, eu já levantava essa bandeira, porque lá já se via a tão, quão importância era isso, essa representatividade. Mas agora eu tenho certeza que com essa votação do Cassiano, sim, dá uma esperança para que daqui quatro anos nós vamos ter o nosso representante, sim. A gente espera, sim. Agora é focar na vitória do Riedel, para vocês, do PSDB, e o apoio na nacional. Vocês estão com o Bolsonaro também. Eu estou com o presidente Bolsonaro, com o governador Eduardo Riedel, né, estamos agora alinhados para chegar junto dessa vitória, porque, eu volto a falar, é como o segundo suplente, a Tereza Cristina escolheu três lagoas. Eu quero ser só o elo para que a Tereza Cristina possa olhar com carinho ainda mais três lagoas. Então, eu penso em Três Lagos, Ana, porque se fosse assim, o cargo segundo suplente, como eu disse, não tem salário, não tem carga, não tem cargo, não tem sala, mas tem o quê? Tem a representatividade, tem o elo, né, tem a nossa bandeira Três Lagos, isso que importa, trabalhar pela nossa região. Três Lagos